Não vai, não vai! Vem! Não, não vai! Vem! Mandando, mandando! Não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Viu? 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 Anda! Anda! Dei, ei, ei. Não vá. Não vá. Pasa! Viu? Manda-se... Bira aqui, bora! Boa, ganha bem o clínico. Ganha bem o clínico para usar o joelho e o cotovelo. Presta atenção. Presta atenção no braço que está solto lá. Mata o braço com o cotovelo. Mata esse braço. Olha, o que está passando! Passe, passe Vai, prospete. A vossa perna esquerda na banda. A vossa perna esquerda na banda. Aqui, estamos com os quatro representantes brasileiros aqui no UFC. Rodrigo, Anderson, Jucão e Thiago. Aqui, estamos com os quatro representantes brasileiros aqui no UFC. Rodrigo, Anderson, Jucão e Thiago. Vamos começar aqui pelo mais pesado. Rodrigão, o que você espera dessa estreia no UFC? A gente está treinando aqui. A equipe está toda junta aqui. O rapaziada Anderson, o Jucão e o Thiago. O rapaziada todo aqui está ajudando a gente também. Então, a gente vai e a gente espera uma grande luta, uma grande estreia. E eu espero estar com vitória e fazer carreira no UFC e lutar pelo cinturão futuramente. Anderson, como é que está rapaziada aí? Estava vendo hoje para vocês elogiarem a evolução do Muay Thai do Jucão aí. Quer dizer, todo mundo evoluindo junto. Você acha que essa galera aí, os quatro vão seguir o seu caminho e trazer o cinturão para o Brasil aí? Se eu seguir o caminho deles no chão, o caminho deles em pé está garantido. Brincadeira. Aqui está todo mundo fera. Está todo mundo bem. Está mais que na hora uma chance merecida para ele. Ele já mostrou que é casca-grossa. O Thiago aí. Então, a gente tem mais aqui um ajudar o outro aqui e segurar o que é nosso lá. Pouca gente sabe que você foi um dos primeiros professores do Minotauro, né? Que deu aula. Não é não, Rodrigo? O Rodrigo sempre fala isso. 17 anos. Sempre reconhece isso. Eu estrei na academia e eles tinham 17 anos. 20, 19, né? 22. Não, 17. Não, eu tinha 17, tu tinha 19. 19, entrei na academia. 20, 20. Mas essa idade aí é gata, hein? E foi lá de faixa roxa, fui lá dar uns treinos com ele. Pô, você era azul, Rodrigo? E aí? O cara, meu irmão, estava lá dormindo lá e o Bocão, o cara batia 7 horas da manhã para treinar. Psicopata, né? Psicopata. Psicopata. Falei, porra, Bocão, vê que bairro lá de porra, dois metros aí que traga a gente aí, ó. E o cara era faixa azul, Juca? Faixa branca. Faixa branca. Faixa branca. Eu fui treinando com o bicho, fui engarecendo, pegando a técnica, entendeu? E sempre que queria dar um treino mais duro assim, ia lá treinar com o Jocão, com o Bocão. E graças a Deus nossa amizade continuou e estamos aí treinando junto até hoje, pô. Já fiz a minha primeira luta, graças a Deus venci. Agora estou indo para a segunda contra o Jason Black. Vai dar tudo certo. Com muita determinação e treino eu vou vencer de novo.